Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle, Jingle Bell, toco se não é Natal, Jingle Bell. Quero fazer um samba de Natal, pra tocar em vez do Jingle Bell. Quero Jesus nascendo no Brasil, e o preto velho de Papai Noel. Quero tocar de um jeito tropical, eu não sou Chico, eu não sou Noel, mas vou fazer um samba de Natal. Quero cantar em vez do Jingle Bell, sai o inferno, entra o verão azul. Sou brasileiro, sou de alto astral, a minha festa vai de sol a sol, meu Brasil. Música 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 Música